Ai, esse joguinho é tão legal, ai, esse slime tá me deixando tão desestressada Ai, cansei, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra Marcelinha Porque, ai, faz tanto tempo que a gente não se fala Ai, que demais Opa, mensagem recebida Ai, miga, como que cê tá? Ai, a Darpina perguntando como é que eu tô Ai, você é sarcástica com ela Ai, amiga, eu tô do jeito que eu vim ao mundo Nossa, ela disse que tá do jeito que veio no mundo Ah, deve ser mentira dela, cê acha? Mas eu vou ser irônica também Você tá sem roupa? My God A Darpina foi além de mim e perguntou se eu estou sem roupa Não, né? Tô com fome, tô com vontade de chorar My God Ela falou que tá com fome, com vontade de chorar É mentira E sem dinheiro, sem dinheiro é verdade My God E sem dinheiro Eu também tô com fome, com vontade de chorar E sem dinheiro Hashtag tamo junto Ah, deixa a Darpina pra lá Eu vou aplicar com o meu slime Uh, slime gigante Ela saiu e ainda me deixou aqui falando sozinha Tchau, tchau, tchau